o salve galera seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal recimar eu comigo João Francisco meu filho ele é o vídeo de hoje é do quadro abrindo a caixa mais um produto chegando aqui no canal abrindo para vocês mostrando que legal dessa vez o produto veio da China aqui ó mais um produto aí chegando da China para mim pelo aquele site aí internacionais AliExpress, Volvo, GIC, Amazon esse aqui foi do AliExpress e abrindo para vocês aqui o pacote mostrar para vocês aqui abrindo o pacote e eu vou fazer muito vídeo deixa like se inscreva no canal se não for inscrito para acompanhar aí eu vou fazer muito vídeo desse produto aqui eu vou mostrar para vocês o mais do produto eu vou falar um segmento do vídeo que vou fazer aqui no canal então para não perder mais vídeo a partir desse aqui com mais com mais vídeo com esse produto aqui é deixa like se inscreva no canal e ative o sininho então vamos lá abrir o pacote vai abre aí e aí e aí e aí e aí e aí vai assim se faz mais não é bem embalado E aí galera esse site aí falar um pouquinho é uns tempos atrás ele demorava aí 30 60 90 dias aí para chegar o produto agora tá chegando aí com 12 15 vídeos tá ótimo comprar nesse site importado vamos lá qual é o produto a galera tá querendo ver vai dar vai dar um like aí galera para ver qual vai dar um like isso aí já chegamos lá chegou dois likes opa chegou 20 likes já tá aqui ó a caixa veio uma caixa simples eu não sei se é só uma caixa de paipacotamento até não chegou inscrição nenhuma e vamos abrir mais vamos ver o que tem dentro daquele pacote e aí daí ó o dedo e vai abre aí aí vamos ver se tem mais algum outro pacote não tem já tem aqui o produto direto aqui ó aí tá aqui galera eu não gostei eu não gostei da embalagem ó não veio especificando que que é o produto é para ter um plot aqui né o pessoal não tá caprichando muito na hora para ter um plot um desenho bonito igual você nós comprar no site você vê bonito aqui toda descrição e chegou caixa simples não não gostei não gostei já deu um por vendedor mas porém só tem um manual ali dentro tá bom não isso aqui galera é um detector de metal mas também pelo preço esse é o primeiro vídeo só abrir na caixa dele né eu peço para vocês aí que se inscreva no canal e ative o sininho se não for inscrito para acompanhar os demais vídeos que eu vou fazer com ele eu vou na praia eu moro aqui é litoral tem muitas praia aqui perto de mim então vou lá ver se isso aqui realmente funciona e vou ver se eu encontro algumas ouro e prata e eu vou montar aqui o aparelho e eu já vou voltar com ele é já um testinho rapidinho se ele tá realmente funcionando para dar o segmento aqui no abrir na caixa para ver se funciona mas eu vou mesmo fazer os vídeos com ele lá na praia é bom que monta aí abre 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 e você sabe montar tem que tirar um aparelho pequeno óh tem uma telinha aqui óh né aqui na telinha aqui e é a bateria pilha não sei vai monta aqui a rosa que aí ó E aí E aí Eita E aí e deixa aí só tem isso não tem mais outra peça não E aí E aí E aí E aí e já tá montado só vou colocar uma pilha ali vem E aí E aí e para filmar para o negócio para filmar o negócio aqui aí galera colocar a pilha aqui tem uma bateria aqui ó vamos colocar e vamos fazer o teste aqui para concluir o vídeo do abrir na caixa tampar certinho vou parafusar aqui E aí mostra aqui ó tem a telinha e vamos fazer o teste se tá ligando E aí E aí um metal e o ó ó ó aqui ó aqui ó o volume E aí vamos ver vamos ver vamos fazer um teste aqui vamos colocar um lugar onde tem um ferro aqui ó aqui ó E aí 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 aqui ó aqui ó E aí E aí aqui ó aqui ó aqui a sensibilidade se aumentar muito ele ele tem uma área ele tem uma área mais ampla para poder detectar então ele apita um negócio bem longe ó aqui ó E aí E aí ali já deitou lá o fogão mas lá no que nós temos aqui na cozinha tá vendo já viu fogão olha distância aqui tem um que eu não 50 cm 60 cm seu baixar um pouquinho aqui ó e eu reduzi a distância a sensibilidade aqui ó então descobriu primeiro botão aqui mostra aqui menino esse câmera bom hein esse primeiro botão aqui ó escrito sensibilidade controle é para mostrar a distância que eu quero a profundidade que eu quero encontrar o produto como que eu tô na área de muito metal aqui eu tenho que deixar bem no fraquinho porque quanto mais aumenta ó funciona e aqui é o conteúdo volume que eu posso aumentar tudo para deixar um bem alto ó e agora sim ele tá na sensibilidade bem pouco então tem que ser um bem próximo pela pintar aí vamos ver se há coisa porque eu estou procurando aqui ó ó a pá funciona mesmo hein ó uma uma colher ó 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 Realmente funciona, galera Agora é só ir na praia e procurar as prato e ouro aí Fazer o vídeo, hein Se inscreva no canal aí Ó Realmente, vou aumentar mais um pouquinho da sensibilidade dele Realmente, galera, funciona Não tá dando uma posição muito boa aqui da culé, não Isso Agora, ó Legalzinho, certinho que tá a culé É porque tem umas partes da culé que não encerra Ó Realmente, ele tá funcionando, belezinha Deixa eu ver mais outro produto aqui Se ele, ó Ó, certinho Ó Vamos ver Ó Aqui Estamos aqui em casa Ó Realmente Ó Funcionando, ó O sofá aqui tem ferro Ó Ó Ó Tem ferro Os preguinhos ali, ó Ó Ó Ó Pai Pai Como é que eu filmo desse jeito? Deixa eu ver A sensibilidade aqui, porra A sensibilidade aqui A missão tá no que? Tá procurando? Tá procurando? Vamos supor Ó O que que tem aí embaixo? Os ferro Os vergalhão da laje Realmente, ó Ó Realmente Ele É isso aí, galera É isso aí, galera Fechando o vídeo aqui pra vocês Ó O produto é ótimo Membro, tá funcionando Então é isso aí, galera Fechando o vídeo por aqui Só foi aí abrindo a caixa E mostrando aí o produto pra vocês E eu vou na praia Vou fazer vídeo Fazer muito vídeo aqui Vou fazer uma série de vídeo Com esse técnico de rodimental Ele não é um profissional Né Ele é um Ele é um Iniciante Mas já tá de boa Tá funcionando perfeitamente Vocês viram aí No teste que eu fiz aqui Rapidinho E é isso aí Só peça aquele Aquele like pra fortalecer E até o próximo vídeo Fui E é isso aí